O Economia e Negócios continua ecoando as manifestações populares. O que o Brasil quer? Um país melhor. Um país sem corrupção, com menos impostos e, acima de tudo, com melhor administração do dinheiro público para a gente ter um serviço realmente de qualidade. Hoje, somos mais de 195 milhões de brasileiros e boa parte ainda precisa de moradia. Portanto, nosso tema de hoje é habitação. Os cartazes das principais praças públicas do país pediam aí as últimas semanas investimentos em escolas, iguais aos destinados aos estádios. E a gente apontou alguns dos caminhos para se obter isso no programa da semana passada. Agora, a gente vai resolver o problema da habitação, do déficit habitacional, do desenvolvimento urbano. E, para entender melhor isso, eu tenho dois convidados hoje. O presidente do Conselho da Brasil Desenvolvimento Urbano, Gabriel Fortes, e o vice-presidente de Desenvolvimento Urbano do SECOV, Sindicato da Categoria, o Caio Portugal. E é com o Caio Portugal que eu começo o programa. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Caio. Muito obrigada. Vamos me ajudar um pouquinho. Você sabe que desde o tempo do seu ex-presidente, Romeu Chapchap, eu ficava dando numerologia de déficit habitacional. Ainda temos e grande? Infelizmente. A gente tem um déficit hoje na ordem de 6,7, 6,8 milhões de habitações que são deficientes. Quando a gente pensa nisso, a gente vê o contraponto também muito contrastante. Contraponto contrastante, mas é de tão grande que é. Ou seja, em algumas regiões, um preço exorbitante, falta de oferta de produto, aumento de preço não real e que dá medo da tal da bolha imobiliária. Enfim, como é que a gente faz? O que a gente faz para equalizar melhor essa questão de oferta, demanda, preço, etc? Bom, a indústria imobiliária, como qualquer segmento da indústria, ela depende de alguns insumos para que ela possa prosperar. E essas diferenças existem por conta da diferença da oferta desses insumos. O segmento que a gente representa é o setor de loteamentos formais. Então, é o novo braço da cidade que se cria. Se a gente for pensar, por exemplo, no município de São Paulo, você não tem mais áreas disponíveis para que você possa construir novos bairros do ponto de vista, exclusivamente, da produção do lote urbanizado. O que você tem por força, até de uma questão do custo, do preço da terra, por ele ser escasso, ou seja, quase você não tem, é a necessidade de você, além do terreno, construir alguma edificação sobre ele. E aí é o que faz com que, em São Paulo, exclusivamente no município de São Paulo, a gente tenha, por uma série de questões, a primeira delas seria a questão terreno, a segunda delas é uma questão de lei, a gente tem um plano diretor que ele estabeleceu para cada uma das regiões da cidade o estoque de área construída que poderia ser edificado dentro daquela região. E esse plano diretor, ele tem aí cerca de quatro anos, a gente está num processo de revisão, e a gente espera que essa nova gestão procure, de alguma forma, ampliar a possibilidade de oferta de estoque de área construída. Somando esses dois, só exclusivamente esses dois fatores... Sem falar em alguns como mão de obra, os materiais envolvidos, etc. Sem levar em conta os outros insumos necessários, somente só esses dois já impactaram, de alguma forma, a questão dessa distorção de preços. Mas isso é uma realidade exclusiva de São Paulo. Se a gente partir para outros municípios e outras regiões, não necessariamente isso ocorre. No caso que você repreende, mas a gente vai falar só para não ficarmos... O programa passa no Brasil inteiro, no mundo inteiro, quer dizer, se a gente pegar a gravidade, Rio de Janeiro é pior ainda. No Rio de Janeiro, então, a situação é mais grave ainda, porque a oferta ainda de terreno e de áreas possíveis a serem edificadas é menor ainda. Daí você ter preços mais distorcidos ainda, mais caros ainda, no Rio de Janeiro, comparativamente em relação a São Paulo. Nesse sentido, a gente não tem que pensar em alguma coisa mais ampla. Eu estou aqui querendo, e eu falei na abertura que eu queria continuar ecoando o que essas manifestações representaram nas últimas semanas. Por quê? Porque a gente vai deixando ou vai tentando dar um jeitinho do brasileiro no problema e a gente não resolve, seja a questão de área que pode construir aqui, melhoria da oferta disso ou daquilo. A gente não busca soluções maiores, mais concretas. Não teria que ter uma coisa entre o poder público e o privado para tentar achar uma fórmula melhor? Na verdade, isso até existe. Eu acho que a discussão de um plano diretor de uma cidade, não só São Paulo, Goiânia, se você pegar qualquer outra capital ou qualquer outra cidade de médio porte, esse é o pano de fundo onde a sociedade deve se manifestar na necessidade da construção e aumento da oferta de habitações. Então, exclusivamente, aqui no caso de São Paulo, sem se prender, mas só usando de forma ilustrativa, essa revisão do plano diretor vai propiciar estudar outras formas de a gente poder conciliar trabalho, habitação, transporte e mobilidade. Então, o plano diretor vislumbra discutir todas essas componentes da necessidade da recriação da cidade. Claro, porque é isso que eu às vezes penso, até quando eu escuto as pessoas falarem, as reivindicações dos manifestantes estão muito dispersas e difusas, eu falo, não, não estão, espera aí, porque o que ele está falando? Começou com a historinha do passe livre ou do não aumento do transporte. O transporte passa a ser uma coisa grave na vida, porque ele demora muito para chegar onde, para trabalhar. Então, ele fica oito horas às vezes e oito horas no trabalho e oito horas no trânsito. Portanto, se eu fizer esta combinação, é isso, é isso que o plano diretor deve ver. E isso já está ocorrendo. Se a gente for pensar a situação que a gente tinha há dez anos atrás, essa situação entre a quantidade de pessoas que moram no local e trabalham em outros, era ainda pior. O que aconteceu de lá para cá é que a gente fala que a cidade construiu algumas multicentralidades. Isso, no caso de São Paulo, não é só o município de São Paulo. É o município de São Paulo aliado a 39 municípios da região metropolitana. É isso, não é? Sim. Obrigado.